Olá pessoal, tudo bem com você? Hoje nós vamos falar de gráfico e indicadores de cor no Excel. Como que você pode, por exemplo, fazer uma coluna para aplicar uma cor se ela superar a meta e outra cor para ficar abaixo da meta? Bom, você vai ver um exemplo que foi dúvida lá no nosso grupo de WhatsApp do canal, onde eu vou mostrar para você aqui como que você pode resolver esse tipo de problema. Falando de gráficos e indicadores de cor no Excel. Então vamos lá, planilha na tela. Bom pessoal, olha a nossa planilha aí. Vamos primeiramente explicar essa planilha e tirar as dúvidas iniciais que podem surgir para você ver se esse é o vídeo que você está procurando aqui no canal. Imagine que eu tenho aqui pessoal o faturamento das unidades, nós temos uma meta e aqui ao lado eu tenho uma avaliação percentual. Se por exemplo ficar acima de 60% da meta, a barrinha tem que ficar em azul. Se ficar abaixo de 60%, tem que ficar em amarelo. Tudo bem até aqui? E repara que tem até uma linha aqui, que é a linha de 60% para auxiliar também nessa identificação visual. Você vai pensar, poxa, como que ele identifica isso? Porque olha lá, vou vir aqui no Brasil e vou colocar 140 mil. Olha o que vai acontecer. 40%. Agora, se for 165 mil, 65%. Viu que ele já fez a verificação e já colocou na cor que tem que aplicar. Então como que a gente faz isso no Excel? Você vai aprender comigo passo a passo agora. Então vamos lá. Vamos pegar agora aqui a nossa tabelinha. Vou copiar ela. Vou colocar uma planilha nova e vamos fazer do zero. Do zero, isso mesmo, do zero para você ver aí como que você pode aplicar isso nas suas planilhas, caso seja o caso de ter, por exemplo, uma coluna aplicada de acordo com a variação, ou seja, percentual e uma meta estabelecida. Tá? Então o primeiro passo é saber a variação. Então a variação vai ser o quê? O faturamento dividido pela meta. Menos um. Assim. Então eu sei que aqui, ó, 65% da meta. Vou passar para percentual. Vou clicar duas vezes. Acabei de calcular todo mundo. Tá bom? Então aqui, ó, vou selecionar. Vou colocar aqui, ó, a fonte, segói o i. Prontinho. Aí se dá, deixa ela bonitinha. Tá bom? Aí vai ter a primeira análise. A análise, ele cumpriu a meta. Ok? Então, se eu colocar aqui, ó, igual c, esse valor aqui, maior, igual a 60%, tudo bem? Assim, ó. Se esse valor for maior, igual a 60%, vai trazer ele. Se não, ponto e vírgula, né, ó, não disp. Isso que ele vai fazer. Tá bom? Então eu vou dar um enter. Repare, ó. Esse valor é maior, igual a 65%, maior ou igual a 60%? É. Logo, ele trouxe o valor. Vou passar ele para percentual. Clico duas vezes. Repare que os valores menores do que 60%, ele colocou como não disp. Vamos fazer a análise 2, ok? Então essas são quando ele cumpriu o objetivo e aqui quando não cumpriu. O que eu faço? Igual c, esse valor menor do que 60%, ponto e vírgula, traz ele. Se não, que é o ponto e vírgula, tá, ó. Não disp. Assim. Fecho, fecho. Vou dar um enter, ó. Prontinho. Clico duas vezes. Passo para a porcentagem. Tá aqui aplicado. Vamos pegar aqui, ó, a formatação, bonitinho, ó, e lançar aqui, ó. Só para deixar um pouco mais bonito, para você perceber o que a gente está trabalhando nesse exemplo. Repare que, se eu mudar o valor aqui, automaticamente ele identifica. Vou colocar 140 mil de novo. Olha só. O 40% foi para a análise 2. Se você não entender muito bem essa análise, coloca aqui a análise 2, assim, ó. Um vai ser a análise 1 e o outro a análise 2. Ok, ó. Por que essas análises? Porque eu não consigo fazer o gráfico, pessoal, apenas com esse valor de unidade e esse valor de percentual. Eu não consigo. Eu preciso dessas duas colunas auxiliares para a gente conseguir aplicar esse valor ali de percentual, tá. Se você quisesse colocar a linha de meta, ó, linha de meta. Vou aumentar aqui mais um pouquinho. Vou colocar aqui, ó, 60%, tá. Vamos imaginar que fosse 60%. Vou colocar igual a todos esses valores aqui, ó. Tá, ó. Se você mudar, ó, 70% agora, ó. É 70%, mas no caso é 60% nesse exemplo fictício, tá bom? Vamos pegar aqui, ó. A formatação, passo o pincelzinho só para deixar um pouquinho mais bonito para você ter ali as informações que a gente vai fazer. Bom, você deve estar gostando desse vídeo. Que tal você vir aqui embaixo, deixar um comentário, deixar aquele like, que isso ajuda bastante o vídeo? E também deixa eu me apresentar, né? O professor começou esse vídeo e não se apresentou? Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Você quer aprender Excel comigo? Você quer aprender isso e muito mais? Vem aqui na descrição do vídeo. www.cursodeexcelonline.com No nosso curso você aprende isso e muito mais. Além de contar com o meu apoio para te ajudar a aprender Excel de verdade. É a primeira vez que chegou no canal? Clica no botãozinho de inscreva-se e clique no sininho para ativar as notificações. Porque todo dia tem dica nova de Excel. E o recado mais importante. Semana do Microsoft 365. Vai acontecer no dia 16 de agosto. O que vai ser nessa semana? Vai ser uma semana de vídeos só sobre a versão do Excel na versão 365. A versão mais recente do Excel. Então a gente vai mostrar tudo o que tem de novo nessa versão do 365. Ok? Então vem acompanhar. Agora vamos retomar. Bom, aqui pessoal, como que eu vou fazer o gráfico agora? Você deve estar pensando. Vou selecionar a unidade. Segurar o CTRL. Pegar análise 1, análise 2 e linha de meta. Assim ó. Então eu preciso pressionar o CTRL e selecionar as outras células que não estão ali uma do lado da outra. As outras colunas. Vamos inserir e vou fazer um gráfico de colunas. Você vai falar. Puxa vida professor. O que aconteceu com o gráfico? É um gráfico de colunas? É um gráfico de colunas. Mas esse gráfico de colunas. Repare que as colunas agora a gente vai mudar a identificação delas. Vou apagar essa linha. Ok? Nós temos aqui a linha em azul. Essa linha em azul é a linha de que superou o resultado. Então eu vou vir aqui. Pegar aqui. Cadê? No formatar. Vou pegar o preenchimento. Vou colocar num azul mais vivo. Olha lá. Aí tem essa laranjinha. Essa laranjinha é quem não atingiu o objetivo. Então eu vou vir aqui e vou colocar por exemplo no amarelo. Ou laranja. E aí tem esse cinza. Esse cinza eu vou ter que fazer a combinação do gráfico. Como assim? Nós temos aqui pessoal. Deixa eu pegar aqui ó. O gráficos de design né ó. O design do gráfico. Você vem aqui em alterar tipo de gráfico. E vai pegar a opção de combinação. Aqui ó. A linha de meta ó. Eu vou passar por um gráfico de linha. Vou dar ok ó. Essa é a linha que indica 60%. Tá? Pra você ajustar agora. Esse valor ficar centralizado em cima do rótulo. Aqui na linha de baixo ó. Você vai clicar em uma das colunas. Botãozinho direito. Formatar série de dados. Nessa série de dados. A sobreposição de série. É 100%. E a largura de espaçamento. Eu vou colocar 50%. Tudo bem? Ficando um pouquinho mais largo. Olha o ajuste que foi feito no gráfico. Ele fez todo esse ajuste visual. Deixando com uma cara mais bonita. Mais apresentável. Aqui os valores ó. Vou apagar os valores do rótulo. Do eixo tá ó. E vou adicionar rótulos. Então por exemplo. Cliquei aqui ó. Na coluninha em azul. Sinalzinho de mais. Rótulo de dados. Vou clicar na laranjinha ó. Rótulo de dados. Nós temos os rótulos de dados sendo apresentados. Agora essa linha aqui ó. Que é a linha de meta. Eu vou lá no formatar. Eu vou pegar aqui ó. Vamos pegar a cadeira. É coro? Não. Vou deixar nessa cor por enquanto. O efeito não. Eu vou pegar aqui ó. O contorno de forma. Vou mudar o traço dela. Vou deixar ela pontilhada. Tá? E aí a cor de contorno. Eu vou colocar um cinza um pouquinho mais escuro. Ok? Aí eu sei que essa linha é da meta. Então eu estou verificando quem ultrapassou a linha de meta está na cor azul. Quem não ultrapassou está na corzinha amarela. Olha que bacana. Aí tem o título do gráfico. Você pode colocar aqui ó. Análise de faturamento. Por exemplo. Aí você vai deixar ele bonitinho. Tá bom? Vou clicar no gráfico CTRL 1. Ele tem aqui ó. Borda e preenchimento. Você vai aqui no item de borda. Vai lá embaixo ó. Canto arredondado. Habilitou. Ele vai colocar um cantinho arredondado em volta do gráfico. Vou clicar no gráfico. Vamos pegar aqui ó. O efeito de forma. Eu vou colocar o efeito de sombra. Dando uma. Um efeito em cima do gráfico. Em seguida o preenchimento dele. Eu vou colocar um tom de cinza um pouquinho mais claro. Ok? Essa informação de legenda eu não preciso. Eu vou apagar. Olha como ficou o gráfico. Um visual um pouco melhor. Vou na página inicial. Vou mudar a fonte ó. Pra ser igual a UI. Vou clicar no título né ó. Dar um CTRL N pra deixar no negrito. Ajustar um pouquinho mais aqui ó. Vamos fechar. E vou levar agora o gráfico aqui pro lado ó. Podendo por exemplo ficar aqui ó. Acoplado. Ou por exemplo tirar um pouquinho do zoom. Ajustar ó. Melhor aí. Na sua planilha. Onde você achar que vai ficar bom esse gráfico né. Pra apresentar o resultado. Mas o que é importante de entender do gráfico gente. Se eu mudar aqui o nosso valor ó. 160 mil. Passou a linha de 60%. Repare que mudou a cor. Olha a Alemanha. A Alemanha tá aqui ó. 120 mil né ó. Vamos imaginar que mudou. É 100 mil a meta. Foi subiu pra 35%. Mas lá foi 180 mil. Olha só. Acabou de superar. E mudar a cor. Fazendo a identificação. Dos itens que cumpriram. Ficaram acima daquela meta né. De 60% lá. De realização. Bom pessoal. Hoje nós falamos pra vocês. Como fazer gráfico no Excel. Com cores para indicação. Além do que você aprendeu diversas dicas. Que podem ajudar a criar os seus gráficos. E deixar com visual mais profissional. Para o seu dia a dia. Se você quer aprender isso. Tem um módulo pessoal dentro do curso. Que se chama gráficos profissionais. Os alunos do curso. Já criam seus gráficos com visuais. Totalmente profissionais. E se você quer criar gráficos. Com esse aspecto. Melhorar os seus relatórios. E até criar oportunidade para você. Venha conhecer o curso. O link tá na descrição. www.cursodexonline.com Bom pessoal. Vou ficando por aqui. E até a nossa próxima dica. Tchau, tchau.